Olá, o objetivo do vídeo de hoje é falar um pouco sobre a estimação do modelo global de Gevário. O segundo passo do Gevário consiste em combinar os diversos modelos das unidades individuais de modo a obter um único modelo global. Então, ou seja, EI, a matriz de seleção de dimensão K por KI, tal que X e T igual a EI de XT. Em outras palavras, a matriz de seleção da unidade I irá selecionar as variáveis endógenas daquele setor dentro do vetor de variáveis endógenas do modelo global. Então, ou seja, também WI igual a matriz composta por EI e WI e T1, a matriz de ligação de dimensão KI mais K estrela vezes K, que ela será utilizada de modo a construir um único modelo global. No caso, é uma matriz que liga, desculpa, é uma matriz que permite ligar todas as variáveis do sistema. Um modelo individual de uma unidade de quantidade transversal I pode ser representado em uma equação similar a essa da expressão 3, conforme foi falado anteriormente. Uma vez que o vetor Z e T, ele representa, no caso, as variáveis endógenas e variáveis estrelas de um sistema, ele pode ser escrito, no caso, como WI e XT, no caso, a matriz de ligação vezes as variáveis endógenas, pois isso, no caso, irá selecionar as variáveis endógenas de um sistema e representar as médias ponderadas desse sistema, da unidade de quantidade transversal I. Nesse caso, o modelo individual que nós representamos na expressão 3, ele pode ser representado conforme escrito aqui na expressão 5. Então, em vez de termos um vetor Z e T, nós teremos WI e XT, em vez de Z e T menos L, teremos WI e XT menos L. Então, para montar o modelo global, nós combinamos os modelos individuais. Para isso, nós vamos utilizar as seguintes definições, aqui das expressões 6, 7 e 8. Então, utilizando essas definições que fizemos, nós podemos combinar os N modelos individuais e escrever o sistema global aqui nessa expressão 9, que podemos ver. Então, temos que IG0 XT igual à soma de I até P, de L de 1 até P, de GL XT menos L mais ET. Então, a dinâmica, no caso do sistema, no presente, depende das defasagens relevantes e choques, no caso, de cada uma das variáveis. Caso o G0 seja uma matriz invertível, nós podemos fazer essa definição, essas duas definições aqui, de FL e UT, de modo a escrever o modelo global conforme a expressão 10. Então, nós temos que, no caso, a dinâmica de XT dependerá de FL, XT menos L mais U. No caso, FL e XT menos L, a defasagem significante, havendo até P defasagens significantes das defasagens do modelo global. No caso, nós temos que o número de relações de pré-integração do modelo global é dado por R. E, conforme o Pesar Ashmer e o Wanner apresentam no PP básico, DL de 2004, nós temos que o número de relações do modelo global deverá ser menor ou igual à somatória das relações de pré-integração de cada modelo individual. Em outras palavras, nós não podemos ter mais relações de longo prazo no modelo global do que nós encontramos nos modelos individuais somados, como um todo. E, para encerrar essa sessão, nota-se que esse é um modelo básico. É possível ampliá-lo de algumas maneiras, que falaremos a seguir. Então, nos próximos vídeos irão apresentar agora algumas formas de, como podemos dizer, complementar esse modelo, adicionar outras coisas que podem ser de nosso interesse. Mas, por enquanto, ficamos por aqui. Obrigado.